Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo de canal E eu estou morrendo De saudade de vocês E esse vídeo é Dando um beijo para algumas pessoas Gente, eu estou muito Muito feliz Sabe por que? Sabe por que? Porque a gente chegou a 50 E um inscrito 51 inscrito Mas pode ser 50 Mas agora gente, por favor Se inscreva muito no meu canal Gente, se inscreva muito Eu quero realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos Gente, por favor Me ajude Eu quero realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos Caso vocês puderem me ajudar Então deixa o like Se inscreva no canal aí, tá bom? E um beijão para vocês que eu estou morrendo de saudade E hoje eu vou dar um beijinho para vocês Então, bora lá comigo galera Galera, eu postei tudo no meu caderno Na verdade eu postei tudo na minha agenda Mas tudo bem Então vamos lá O primeiro beijo vai ser Canal Novelinha Delão Um beijo O segundo vai ser Duda Dudinha Um beijo galera Ah, todos esses canais que eu estou falando Vai visitar esses canais Tá bom? Canal Gato 3 Um beijo Muito das amigas Um beijo Sofia Tebas Um beijo Gente, quem sabe que Sofia Tebas é minha prima Ela já participou dos meus vídeos Quem nunca viu Vai lá ver Tá nos meus vídeos O mundo da Deli Um beijo Um beijo Suzy Leandro Brandão Um beijo Então gente, foi esses nomes de todo mundo Tomara que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau